Opa, tudo bem? Vamos lá. Último vídeo aqui da série de Iterators, tá? Então, olha só. Digamos que eu tenho aqui uma lista 1. A lista 1 tem A, B e C, ok? E eu tenho a lista 2, que é igual àquela L lá. Então, eu tenho lista 1 e lista 2, olha aí. Eu posso fazer assim, né? For I em L1 mais L2, print I, ok? Isso aqui vai imprimir a sequência das duas listas ali concatenadas, legal? Funciona, é uma beleza. A questão é, se as minhas listas forem muito grandes, estou fazendo análise de dados, estou trabalhando com uma mostragem enorme de resultados estatísticos e tal, isso vai consumir memória pra caramba, porque eu vou ter que somar essas listas, né? Isso vai acontecer na memória e tal. Então, o que eu faço aqui? Eu chamo Itertools.chain. Será que eu não importei o Itertools? Itertools.chain. E tá lá, ó. Funcionou igualzinho. Mas qual é a diferença? Ochain criou o Generator ali, que ficou apontando pra primeira lista e ele sabia que quando terminasse a primeira lista, devia apontar pra segunda e as duas listas ficaram intocadas na memória, ele não precisou somar, formar uma outra lista, usar uma espação e depois do for liberar esse espaço. Então, faz um bocado de diferença aqui de performance. Além disso, tem umas funções que a gente usa sempre no Python, que é slice, map, filter, zip, né? Conhece essas coisas, né? Então, por exemplo, olha só, zip. Zip recebe dois integradores. Eu tenho o iZip, que é do Itertools. L1 e L2, ok? E eu vou transformar isso numa lista, pra você ver o resultado. Ah, não, no Python 3 não tem, é só no Python 2. Porque no Python 3 o zip já é um Generator. Então, não precisa, pode chamar direto aqui, legal? Então, se você estiver usando o Python 2, você vai escrever um if lá no começo, tentando importar e se não der import error, você substitui a função zip padrão, depois você pode usar só zip. Olha aí o que a zip faz, tá vendo? Legal? E aí, sendo assim, acho que a map também faz a mesma coisa. Hum, então olha aí a dica. Só no Python 2 você precisa se preocupar com isso. Se você está trabalhando com Python 2, você tem iFilter, iZip, iSlice e iMap. Legal? Então, FilterMapZip, pra você fazer o que você faria com o FilterMapZip mesmo. No Python 3 você não precisa se preocupar, porque FilterMapZip já são... Deixa eu ver se o map também, antes de sair falando besteira. É isso aí. O Filter também. Retorna o Interator, é isso mesmo. Então, FilterMapZip no Python 3 você pode usar indiscriminadamente, legal? Não importa o tamanho dos dados, porque ele já é um iterador, um Generator. Agora, iMap, iZip, iFilter no Python 2, porque aí você poupa a memória. E o iSlice? O iSlice serve para você fazer um pedaço da lista. Então, imagina que você tem uma lista assim, né? Olha aí que legal. E aí você faz aquelas coisas assim, olha só. Você pode fazer a Slice da sua lista passando os mesmos parâmetros que você passaria lá. Opa, aqui no caso, a Slice, ok, é esse vírgula, completa para mim. O Start é opcional. Então, se eu passar um Start, eu preciso passar um On, senão ele não vai entender que é o Stop. Tá lá. Legal, ele fez a mesma coisa aqui lá em cima. No caso aqui, eu estou convertendo para a lista. Cara, se sentir tentado a fazer isso, não faz, não faz o menor sentido. Mas se eu fosse pôr isso aqui num For, ele não ia criar uma outra lista na memória. Ele ia simplesmente criar um ponteiro na lista que já existe. E, de novo, com quatro elementos não faz a menor diferença. Mas com 50 bilhões de elementos, com 30 milhões de elementos. Com o resultado de uma pesquisa que você está fazendo, números estatísticos, análise de log. Isso aqui pode fazer um bocado de diferença, beleza? E é isso aí. Vamos encerrar por aqui essa sériezinha sobre Python, sobre dicas, truques do Python e tal. Eu ainda não decidi sobre o que eu vou falar no próximo vídeo. Não sei. Mas eu acho que o comentário que você vai deixar não dá tempo de usar já para o próximo vídeo. Mas eu vou usar seu comentário. Deixa seu comentário aí. Sobre o que você queria ouvir. Sobre o que você gostaria que eu falasse. Legal? Valeu. Valeu.